Eu acho que o treinador deva ter uma carreira no Brasil, para ser treinador da seleção. Infelizmente, nós tivemos casos de jogadores que não fizeram carreira e de repente pararam na seleção. Eu não concordo com isso. A primeira vez que o Dunga entrou na seleção, eu não concordo. Não posso concordar como não concordo quando o Falcão entrou para a seleção. Porque tem muita gente ralando, pegando desde lá da base. Aí vem, passa por todas as categorias, profissional, ganha título, faz um grande trabalho. Então, para que serve isso? Eu, se fosse treinador brasileiro com currículo, com vitória, eu ia meter o pau nisso. Ia depender, porque eu acho inadmissível que um treinador que conquiste, que faz um belo trabalho, não tenha mais chance de ir para a seleção brasileira. E eu não concordo também com a entrada, apesar do Gilmar ser um amigo, não concordo, porque ele não exerce a função que ele está exercendo hoje. Quantas pessoas que estão aí há dez anos seguindo isso? Então, porra, o que adianta o cara lá do Cruzeiro, que é o melhor time, que é a melhor estrutura, ele trabalhar pra cacete, aí na hora da seleção vem um que é empresário e jogador. Sabe? Eu não concordo com o método, a filosofia. Esquece as pessoas. Entendeu? Então, eu acho que se tem um cara trabalhando como coordenador, tem que ser um coordenador do futebol. É uma desmoralização com os coordenadores e com os técnicos de futebol quando fazem isso. O Dung é um cara que tem experiência de seleção e a única coisa que eu posso desejar é sorte para que ele faça um bom trabalho. Esse ano é uma coisa, porque ele já foi técnico do clube, dirigiu internacional, mas já começou pela classe A, cara. Ele não ralou. Talvez. Eu acho sacanagem, né? O cara chegar lá, ganha quatro, cinco brasileiros, ganha libertadores, ganha isso e vai. De repente é chamado um que nunca entrou no campo, vai dar um treino. Quem é jogador, beleza. E jogador tem vários, mas não acho certo isso. Poxa, se você é o melhor time daqui, que foi o campeão, hoje está na frente, não tem um jogador na seleção brasileira, dá para entender. Então, alguma coisa está errada, né? Eu lamento por isso, porque os jogadores que estão no exterior, acho que estão sendo supervalorizados. Acho que o cara para chegar na seleção tem que estar jogando no exterior. E às vezes o jogador é uma baba lá fora, reserva, sabe? E de repente tem a auge de que é ótimo.